Oi, eu sou a Stephanie do Channel L. Eu vou continuar a responder as perguntas que vocês me mandaram. Eu vou prometir que eu ia fazer isso de uma vez e a gente ia cerar aquelas perguntas de uma foto muito antiga que eu sempre ficava respondendo de pouquinho e de pouquinho e agora eu falei, quer saber? Eu vou responder tudo de uma vez porque precisa, né? Só que eu não consegui responder tudo de uma vez, mas eu vou terminar essas perguntas de uma vez por todas. Vamos lá, vamos começar. Julia S. Oliveira Oi, sou aqui de São Paulo, mas quero fazer faculdade no interior. Queria saber como foi, mesmo sendo o caminho inverso, essa mudança pra você. Passou por muitos perrengues? Beijos. Beijos, Julia. A minha época de faculdade foi a época de maior perrengue na minha vida, por isso hoje, com 27 anos quase, quase 27, eu evito passar perrengue sempre que possível. Porque assim, foi muito perrengue, principalmente porque São Paulo é uma cidade muito cara e muito grande e tudo aqui é muito diferente da minha cidade. Morar no interior é muito legal e muito válido se você sempre morou em cidade grande. Eu acho que você pode aprender muito e viver experiências que você nunca viveria numa cidade grande, mas eu imagino que talvez seja um pouco mais fácil em questão de conseguir se manter e tudo mais. Nem todas as cidades do interior são super seguras, né? Mas se você é de uma cidade grande, talvez você já esteja bastante acostumada a cuidar de si mesma. Eu demorei a minha vida inteira com os meus pais, vou morar no alojamento da faculdade. Eu acho que eu já falei disso nesse vídeo aqui, de como foi quando eu entrei na USP. De repente você tá sozinha, você tem que tomar conta da sua vida, tem que trabalhar, tem que pagar suas contas, tem que fazer o dinheiro ficar até o fim do mês. Antes de começar a trabalhar, eu vim de atrufa pra poder ter algum dinheiro pra, tipo, pagar os xerox e as coisas assim. Não foi fácil não, mas no fim você sai da faculdade tão, tão, tão mais calejada e chego até às vezes a agradecer os perrengues que eu passei na faculdade. E a Delaide Mendes perguntou Quando eu entrei na Glamour, eu já trabalhava em revista. Eu já tinha trabalhado na Oficial antes, dois anos quase, e antes eu já tinha trabalhado na FFW. Então eu já conhecia algumas pessoas no meio das revistas e tudo, então facilitou bastante. Primeiro de tudo eu comecei frilando, fiz alguns textos, cobrir férias, até ser chamada e contratada de fato. E às vezes acontece isso com várias pessoas mesmo. A minha dica pra todo mundo é uma só, vai atrás. É muito difícil o emprego dos seus sonhos cair no seu colo, tipo, você vê a vaga no mural da sua faculdade, sabe? Se você quer, vai atrás. Se você não sabe o que você quer, vai atrás de várias maneiras diferentes. Tipo, atira pra todos os lados. Tenha sempre alguma coisa pra mostrar pra pessoa ou sugestões de pauta pra sugerir. Sugestões de pauta pra sugerir? A maioria dos editores vai pedir pra você enviar sugestões pra saber se você acompanha a mesma revista e se você tem um perfil e gosta de escrever coisas que eles gostariam de publicar. Como eu trabalho na revista? É muito legal e muito difícil ao mesmo tempo, como todos os lugares têm dois lados. É muito legal porque a revista geralmente tem uma estrutura maior. Às vezes mais possibilidades de fazer coisas, tipo, ensaios fotográficos muito legais. Também você faz um pouco de tudo porque hoje as equipes estão bem mais enxutas, então você tem que saber escrever, tem que saber se post pro site da revista geralmente, você tem que saber produzir um ensaio fotográfico. É mais ou menos isso. É muito, 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 muito legal, mas é muito, muito, muito trabalhoso e muito cansativo. Todas as experiências que eu tive foram muito engrandecedoras. Denilo Teruia pergunta, tá? Em momento de desestabilidade emocional, onde você busca a sua paz? Existe algum ritual diário que você pratica do seu admirador oriental? Beijão do japa. Ai, que fofa. Beijos. Eu não tenho nenhum tipo de ritual que eu faça todos os dias. Eu não medito, não faço yoga, não faço essas coisas. Não que eu ache que não vale a pena ou que não seja legal, mas simplesmente porque eu não tenho o hábito. Já tentei fazer yoga, mas eu sempre paro, tipo, no terceiro dia. Eu fiz esse vídeo falando de como eu supero a bad. Mas antes de eu superar a bad, eu vivo a bad. Então, momentos de desestabilidade emocional, primeiro, eu me dou o direito de ficar um pouquinho triste. Mas é um pouquinho mesmo, geralmente é um dia. Depois eu faço várias coisas que me deixam felizinha em seguida. Normalmente isso é uma coisa muito mais tensa. Eu procuro ter o mais perto possível de mim as pessoas que realmente gostam muito de mim. Mesmo que eu não seja uma pessoa que diga coisas, sabe? Porque às vezes tem amigos meus que não sabem o que falar em momentos de dificuldade, sabe? Pra mim não é o mais importante. O mais importante é o sentir que eu tô do lado de pessoas que acolhem e façam eu me sentir bem. Tenho tentado cada vez menos, tipo, descontar a comida, descontar a bebida. Mas, por exemplo, quando é uma coisa muito bizarra e que eu não esperava mesmo, Minha avó morreu, fiquei bem desestabilizada e eu comi bastante, eu bebi bastante. Porque foi bem difícil, assim. Maria V. G. Tavares? Como consegue ter uma vida agitada e mesmo assim se sentir sozinha em certos momentos? Porque o ser humano, no fim das contas, é solitário, né? A gente pode ter muitos amigos, mas tem coisas que a gente vive sozinha e sente sozinha. E por mais que você converse, você não consegue às vezes expressar o que você tá sentindo. Ou você não consegue processar aquilo pra você, pra poder dividir aquilo com alguém. Tem coisas que eu tenho que descobrir sozinha. Gabi Rocha, 87. Já se sentiu perdida na vida? Como fez pra superar? Ah, sempre, né? Eu acho que eu já falei disso em vários outros vídeos. A época da minha vida que eu mais me senti perdida foi quando eu fiz o meu TCC, a Juno, que foi uma revista feminista, que eu amo, que é meu showdoc, que foi incrível, que eu vivi momentos de puro êxito. E logo em seguida, e que o que eu fazia na minha profissão não era aquilo que mais me satisfazia. Desde que eu comecei a fazer jornalismo e comecei a trabalhar com isso, eu achava que era o que eu queria, entrar numa revista, depois de ser editora, depois de ser mais editora ainda. Acreditando que era o meu caminho, não era mais. Foi quando eu realmente me senti muito perdida. Que eu vi todas as minhas certezas ruindo na minha frente. Quando as nossas certezas se esvaem, a gente fica perdido, né? E como que eu fiz pra superar? Eu não sei exatamente. Não tem muito uma receita. O principal pra mim foi não deixar de lado aquilo que eu tinha visto que me fazia bem. Tentar ir cada vez mais pra aquilo. Até aquilo se tornar a grande coisa da minha vida. Se você não sabe, tá perdida, começa por aquilo que você não gosta. Começa vendo tudo que te faz mal, não te traz satisfação, e começa a riscar aqui. Que a partir daí fica um pouco mais claro. Isabelle 360. Você namorou por muito tempo alguém. Com o término do namoro, você se sente muito sozinha? Eu namorei há 8 anos. E... Sim. Eu me sinto sozinha porque... Gosto muito de pessoas. Amar pessoas. Vocês devem perceber. Eu amo muito os meus amigos. Eu sou muito carinhosa. Eu falando assim, fica parecendo que eu sou uma pessoa muito grudenta, né? Eu sou muito doida porque eu gosto muito de estar carinho e espalhar o meu amor. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de ter meu espaço. Solteira, eu tenho todo o espaço do mundo que eu quiser. É óbvio que quando a gente tem todo o espaço do mundo que a gente quer, a gente não quer ter tanto espaço. Quando a gente não tem tanto espaço, a gente quer. Ser humano é assim mesmo, né? O que está feliz com o que nós temos? O que eu sinto, na verdade, não é isso de ser sozinha. É... Quando a gente está com alguém, os momentos felizes ficam ainda mais felizes porque eu acho que tudo que a gente compartilha, elas são potencializadas. Por isso, quando eu estou com os meus amigos, eu me sinto muito, muito mais feliz quando eu vivo uma coisa, tipo, muito foda. Porque eu sinto que, ai, eu fiz com essa pessoa e essa pessoa está sentindo a mesma coisa que eu e tipo, ai meu Deus, que incrível, que incrível. Quando a gente namora uma pessoa que é muito legal e não te faz mal, né? Porque isso é importante. Você vive momentos com outra pessoa e é tudo muito potencializado e é muito foda. Eu gosto de dividir coisas que eu amo com pessoas. Mas, já que não tem, está sendo muito bom, ainda que complexo, viver sozinha e descobrir todas as coisas que eu nunca tinha percebido quando eu tinha outra pessoa do meu lado. Nossa, é um descobrimento doido, assim. E eu tenho gostado muito de descobrir quem eu sou. Porque, daí, a gente não tem uma pessoa que a gente fala, ai, ele gosta de mim, assim. É a gente, sabe? Eu gosto de mim, assim. Isso é muito legal, isso é muito foda. Acabaram a pergunta! Mas, uuuh, achei que esse momento nunca ia chegar. Como vocês sempre me perguntam, a minha camiseta é de uma banda que eu gosto muito. Chama El Toro Fuete. É uma banda brasileira de Minas. Eu gosto muito, 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 muito. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ouvir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o seu like e até o próximo. Tchau!